Salve, salve rapaziada, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez, rapaziada, hoje eu trago para vocês aqui um patch para o PES 2017. Vocês estão vendo aí, tem a logo do UFC 25 e tudo mais, então é a temporada 2025, beleza? Então vamos conferir aqui em primeira mão. Lembrando que os links estão aqui na descrição, tá? Está aí o nosso Discord e lá dentro do nosso Discord estão os links, tá? Para vocês baixarem esse patch, beleza? Vamos embora. Bom, temos esse menu aqui, né? Com o negócio do UFC 25, né? Algumas imagens até do próprio jogo, né? O Belly Run aqui, um monte de coisas. É bem parecido mesmo com até o menu do DM PES, né? Bom, vamos lá, vamos mostrar para vocês aqui, né? As ligas que nós temos. Temos até a liga aí da Indonésia, né? Isso aqui é a liga da Indonésia, né? Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui os elencos, né? Para vocês verem que está bem atualizado em 2025, né? Os times aí que estão na Premier League hoje em dia, né? Já está tudo certinho mesmo, né? Temos aí que subiram, times que caíram. Logos novos em alguns times ali, né? Nantes. Deu para perceber uma logo nova. Aqui não está mega atualizado, por quê? O Bordeaux, ele declarou falência, tá? Então ele não joga mais a segunda divisão, não. Ele está jogando a terceira divisão, tá? Ou se eu não me engano, ele não tem nem divisão mais, sabe? Mas ele tinha ido para a terceira divisão. Bom, temos aqui a Série A Team. Olha o Como. É um time aí que subiu. Este daqui, tá? Do Wigan Eleven lá. É o patch mais atualizado que tem lá, gratuito, né? Para o PES 2017, tá, galera? Pode ser que algumas transferências, assim, porque a gente já faz, acho que, 12 dias já desse patch. Mas é o último que ele lançou, né? Tem um que ele lançou lá para o PES 2017, mas ele era pago, né? Aqui eu vou trazer para vocês os gratuitos, né? Sei que a gente tem alguma parceria aí com alguém que queira vender patch, né? Mas a gente não tem. Beleza? Esse aqui é completamente gratuito. Os Pets pagos, na minha opinião, é o seguinte, tá? Eu acho que vale a pena, tá? Muitos Pets pagos valem a pena, sim. Desde que eles não tenham bug. Você pagar um Pet para ter bug, aí, meu amigo, é melhor você ficar num Pet que não seja pago. Porque os Pets pagos, eles têm um diferencial, sim, né? Eu não vou ser, né? Maluco de falar que não tem, mas tem, sim, seu diferencial. Muitos Pets pagos são muito bons. Eu já comprei... não comprei... não, nunca comprei, né? É um Pet que eu baixei na época. Ele se tornou pago. Ó, aqui no caso, a gente já pode ver aqui que o Brasileirão não está atualizado, tá? O Brasileirão aqui esquece. Então, aqui é só Europa mesmo. Brasileirão vocês nem consideram, né? Quando eu baixei o Pet na época, é o Scorpions Pet para o Pets 2017. Acho que a galera curte Pet aí, tá ligado no que eu estou falando. Ele era muito bom, cara. Muito bom mesmo. Só que ele tinha um bug, tá? De loop infinito e tudo mais. E depois de um tempo, que eu fui tentar baixar as outras versões, ele se tornou pago. Então, ele começou como um Pet de graça e depois ele virou um Pet pago, né? Aí, meu amigo... Aí, realmente, é... Aí é complicado, né? Mas, assim, o Pet valia ser pago, sabe? Ele era o melhor Pet, assim, que eu tinha visto que era de graça. Tinha os seus bugs, né? Tinha os seus bugs. Era frustrante pra caramba. Mas, assim, enquanto ele não tinha bug, ele era maravilhoso, cara. Maravilhoso. Jogadores com faces, assim, sabe? Hoje em dia, aquele Pet, se ele não evoluiu, ele não bate de frente nem com os Pets aí que são de graça, né? Hoje em dia está muito mais evoluído. Eu estou falando isso aí lá pra 2018, galera, 2019, por aí. Bom, estes são os times. Agora eu vou mostrar pra vocês as faces justamente com os uniformes pra gente dar uma olhada, né? Vambora. Ó, vamos dar uma olhada aqui no Arsenal, né? Temos faces aqui no Arsenal também. Eu não sei se esse é o uniforme real do Arsenal, né? Eu não sei, sendo bem sincero. Mas temos bastante faces aqui, hein? Dá uma olhada aqui no Chelsea. Caramba, o Sancho está aqui. Esse uniforme eu sei que é o uniforme real do Chelsea, né? E já perceberam que o foco aqui é completamente a Europa, né? Vamos dar uma olhada aqui no Liverpool. Caramba, o Kiesa está no Liverpool. Nossa, tem umas transferências aqui que nem eu lembro, mano. O cara estava até ontem, né, Juventus? Ó, bem legal também, hein? Faces exclusivas, hein? Tem faces aqui que eu não vi em lugar nenhum. Manchester City. É, o uniforme é o uniforme real mesmo, né, galera? Realmente é o uniforme real. O Gudogani voltou pro Manchester City, tá, galera? Ele estava no... Olha o Savinho aqui, ó. Ele estava no Barcelona. Agora ele está de volta aí no Manchester City. Ó, vou mostrar pra vocês aqui o Milan também. Ó, bem legal também, hein, cara? Bem legal. Vou mostrar as principais equipes, né? Ó, aqui na Inter também tem os uniformes aí. Tá tudo certinho no quesito de uniforme, né? E no quesito de face, galera, tem bastante face também, né? Galera, sobre o PES 2017, tá? Esse uniforme da Juventus aqui... Cara... Tá diferente, né, mano? Não lembro... Cara... Diferente, né? Não lembro de ter visto esse uniforme da Juventus, não. O Atlético de Madrid. E, galera, aqui no PES 2017 tem uma coisinha que é muito chata, tá? Muito chata mesmo. Que acontece. Você não consegue jogar Champions League, tá? Nos estádios. Ciders, entendeu? Você joga sempre num único estádio. Eu acho que é um bug da própria Konami que colocou também, pra quem tem um jogo pirata, eu acho. Não sei. Mas, assim, você não consegue jogar. É um bug muito chato mesmo. Então, por isso, tipo assim, o PES 2017... Você percebe que eu nem faço mais séries aqui do PES 2017 por causa disso, né? Porque eu pego um time, sei lá, o Kings Park Rangers. Você não pode jogar no Loftus Road, entendeu? Você joga num campo genérico. E se você não colocar um campo na CPK, por exemplo, eu usava muito o estádio do Everton. Você não consegue jogar. Ele dá loop infinito, tá? Então, assim, já atentando vocês sobre isso, se vocês forem querer jogar Master League. Bom, vamos dar uma olhada aqui no uniforme da Barcelona, né? É o uniforme real da Barcelona hoje em dia mesmo. E outra coisa, né? Isso não serve só pra Master League, tá, galera? Serve também pro rumo ao Estrelato. Digamos assim, né? No caso que eu estou falando aqui, Europa, tá? Só a Champions League. Se você for jogar uma Libertadores, você joga no seu estádio normal, tá? Você consegue utilizar os estádios via Cider. É que assim, acho que dificilmente alguém hoje em dia vai utilizar estádio via CPK, tá? Dificilmente. E se você utilizar via CPK, você não pode escolher o estádio ali na hora, entendeu? Só que você coloque um estádio específico. Normalmente a gente coloca os estádios via CPK, um pack de estádios em si, né? E por último, e não menos importante, né? O Real Madrid, né? Cara, achei bem bacana mesmo. Tem muita face aqui. Muita face mesmo. Algumas faces eu já vi, né? Em alguns outros pets. Mas é um pet com muita face, cara. Impressionante mesmo, cara. Impressionante. Muita face, uniforme certinho. Idade de alguns jogadores está certa, né? Deixa eu dar uma olhada aqui se a idade está certa. Eu não sei, acho que o Vinícius não tem 22 anos, não. O Mbappé acho que tem 25. Quer ver, ó. Cadê o Hendrik? É, a idade está certa, né? O Hendrik fez 18 anos agora, né? A idade de alguns jogadores aqui está certa. Está bem próxima, né? Não está tão diferente assim, né? Se você for... Tipo assim, a gente for olhar o Cristiano Ronaldo, não vai estar com 32 anos, né? 35 anos, sei lá. Mas é isso, galera. Essas são as faces para mostrar para vocês agora as chuteiras. Vamos embora. Olá, galera. Vou mostrar para vocês aqui as chuteiras, né? Temos bastante chuteiras aqui, né? Bem diferentes, né? Chuteiras únicas, hein? Mas assim, está bem diferentona mesmo. Essas logo atrás ali também fica bem bacana, né? É um negócio diferenciado mesmo. Nunca tinha visto isso aqui não, hein? Tá aí, são 100 chuteiras, galera. Aqui quem fala é o Milton Leite e ao meu lado aqui na cabine de transmissão está o grande comandante Mauro Betting. Temos placar, né? Prazer de estar com você mais uma vez, Milton Leite, para um show de bola e mais um show de transmissão seu. Temos aí também o estádio, né? Olá, meus amigos. Estamos aqui no estádio de Giuseppe Meaza em Milão. San Siro é quando é Milão, né? Giuseppe Meaza é quando é Inter de Milão. Inter de Milão e Juventus. Temos narração também, né? Vamos dar uma olhada se tem aquela apresentaçãozinha dos jogadores, né? Acho muito interessante, né? Acho assim, que nem o Futebol Life podia fazer muito isso, sabe? Podia fazer placares mais realistas mesmo, sabe? Esta é a escalação das duas equipes. O placar está meio bugado. Não, não está não, não está não. Ih, queimei a língua, hein? Queimei a língua. Bem legal também esse placar, né? Tu acha que poderia ter as fotos dos jogadores, né? Mas é PES 2017, né, galera? No caso do PES 2021, consegue fazer um negócio mais realista, né? Igual eu já mostrei para vocês em outros Pets. No PES 2017, ele tem uma limitaçãozinha, mas mesmo assim já é um placar de altíssimo nível, cara. Vamos dar uma olhada na gameplay aqui. A câmera aqui, acho que a câmera é dinâmica ampla, né? Não gosto muito dela, não. Gosto mais da câmera estádio, porque ela dá uma imersão um pouquinho maior, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. É, aqui no caso do PES 2017, sou burro, né? Não tem a câmera estádio. Acho que a câmera estádio que chega mais perto é essa visão do torcedor, mas não tem absolutamente nada a ver, né? Mas a dinâmica ampla que ele está utilizando aqui é essa aqui, ó. 50 na altura, velho. Para quem quiser aí gostar da câmera, é só utilizar essa daí. A gameplay está padrão, né, galera? Não tem nada de mais. Pelo menos, assim, eu não percebi nada de tão diferente assim na gameplay, não. Se eu for bem sincero, não sei se isso. Pode ser que está... Nossa, melhorou não sei o quê. Tem alguma coisa. Tem isso, tem aquilo. Mas, assim, eu realmente aqui... De primeira, eu não vi não, cara. Ó, tem o nome do jogador ali quando faz o voo, né? Ó, transiçãozinha. Interessante, hein? Cara, muito legal o patch, mano. Assim, mano, o Wigan Eleven não traz patch ruim, mano. É impressionante a qualidade dos patches que ele traz, cara. Tipo assim, completamente gratuito, né? O melhor desse daqui é que você pode baixar via torrent se você não quiser passar pelos encurtadores e baixar por partes. Eu passo pelo encurtador e você baixa via torrent. A instalação dele é de boa. Você nem precisa ter o jogo, né? Eu sempre tenho um jogo aqui em backup, né, para caso precisar. Que alguns patches, eles não funcionam. Mesmo que ele venha em forma de jogo, né? Parece que você... O jogo já está ali, mas não. Você precisa ter o jogo em si mesmo, senão ele buga, né? Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Nossa. Que defesaça do goleiro. Grande goleiro é assim. É isso, galera. Não vou me alongar muito, não. Se vocês quiserem, esse patch está lá no nosso Discord. Links de patch. Beleza? Então é isso, galera. Se curtiu aí, deixa o like, se inscreva no canal, que é muito importante. E ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Se você quiser também, seja membro do canal. Você tem benefícios exclusivos aqui e você ganha um salve, tá? Você vai ganhar um salve aí todo final de vídeo, beleza? E um salve aí para os membros do canal. Um salve aí para o Eduardo Fernandes. E um salve para o SXH Underline Bidu 9, beleza? Então é isso, galera. Fiquem com Deus, tá? Valeu. Falou! Tchau, tchau. Ah, e fiquem de olho aí que seis horas, se tudo der certo, tem Master League, galera. Vou tentar trazer aí para vocês todos os dias. É mais difícil que a Master League, eu estou tentando editar lá mais. Mas, assim, eu vou tentar trazer para vocês todos os dias aí. Quem sabe dá certo, beleza? É isso. Valeu. Falou! Então, pessoal, Tchau. E aí E aí Tchau.